No Vale do Jequitionha, um homem de 23 anos, suspeito de assassinar outro rapaz da mesma idade, em 2022, foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva da Polícia Civil. A prisão foi realizada na comunidade Baixa... é Baixa Quente, que chama lá? Ou Baixa... é Baixa Quente, né? Na zona rural de Araçuaí. Quem vai contar sobre isso é o fã Tony Pesso. Boa tarde, meu amigo! Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Na Unicomédias, as investigações apontam que o crime pode ter ligações com o tráfico de drogas. O investigado foi preso na comunidade Baixa Quente, onde residia, agora mudou de endereço, residia no presídio lá de Araçuaí. Os policiais apreenderam também uma pistola calibre 380, munições. O crime aconteceu em setembro do ano passado. Nós falamos aqui no Balanço Geral que a vítima foi surpreendida quando estava em um bar, quando a pessoa, o suspeito, chegou e efetuou vários disparos de arma de fogo. E as apurações da Polícia Civil indicam que a vítima teria sido morta por ameaçar o investigado, que era apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Araçuaí. A Polícia Civil, então, entendeu que havia necessidade de pedir a prisão do suspeito. Ele foi preso e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Então, Unicomédias, aí está. Quando o crime acontece, Unicomédias, todo mundo vai para a rede social e repercute. Nossa, mais um homicídio em Araçuaí. Nossa, que situação. Tráfico de drogas, aquela coisa toda. Mas seria interessante que as pessoas agora também, diante da divulgação, também utilizassem a rede social para divulgar. Olha, está vendo? Aconteceu o crime, a polícia trabalhou, já prendeu o suspeito. Isso traz paz e tranquilidade para a sociedade. Vamos esperar, Unicomédias, que os criminosos entendam essa mensagem. Não adianta cometer o crime, porque a polícia vai trabalhar, vai apurar, vai chegar mais cedo ou mais tarde, ainda mais esses crimes de tráfico de drogas. A polícia vai logo, logo conseguir prender o cidadão e colocá-lo atrás das graças, Unicomédias. Exatamente, Fantônio. Está dado o recado.